Muito bem-vindos a mais um Foot Draft, começando aqui com os jogadores mais ou menos, né, capitães. E notem, né, agora no IFC não aparece mais capitães, né? No FIFA 23 e os anteriores, apareceria escolha um capitão, agora escolha uma abraçadeira. Então vamos pegar o Berbatov, só que assim, velho, não sei se seria o melhor nome pro nosso ataque. Eu espero mais uma 4-3-3, hein, esse início aqui tá meio tímido, mas vamos ver. A gente tem vários jogadores ainda pra conseguir aqui, várias posições pra preencher. Já vai deixando o like e se inscreva no canal, lembrando que temos live terça-feira, beleza? 5h30 aqui no canal. Então anota aí na agenda, no celular, pra você não perder, mano. Livezinha aqui, a gente vai trocar aquela ideia e jogar juntos um EA Sports FC Mobile. Junto com o Caetano Bonomat, porque ele é muito bravo. Ainda não tem as jogadoras no EA FC Mobile, né, mas será que vai ter um dia? Fica o questionamento, Rodri ou Cross? Cara, esse Cross, ele é muito bom, né? Ele é muito bom, eu vou pegar ele. Agora, se aparecesse o Rodri aqui também, seria coisa linda, mas não apareceu. Então eu vou pegar o seu Classier. O Douglas Luiz que apareceu ali já tá merecendo uma cartinha melhor, hein? Ele tá jogando muita bola essa temporada, Maldini. Por enquanto o ataque aqui não tá muito bom. Só que assim, o meio campo e as outras posições aqui na zaga, a gente tem bons jogadores. Será que eu vou com ele? Tem o Théo e tem também aqui o Cole. Vamos com o Cole, né? Uma zaga icon me faria feliz, hein? Uma zaga icon que não foi o caso porque o lateral direito deu ruim. Eu sei que esse maluco aqui é bom no modo carreira. Já fica a dica pra vocês. Já no gol, eita! Deu ruim, deu ruim, família. Deu ruim, José Sarta. Uma cara ali que não curtiu muito bater a foto, né? Quem sabe o goleiro reserva já salva a gente. Cortoar. Cortoar. Mano, tinha uma cartinha, acho, do Cortoar Totti no FIFA passado ou retrasado que era... Mano, absurdo. Apareceu de novo o nosso amigo Nets, mas aí eu acho que eu vou de Éder Militão, né? Ou, ou, peraí, deixa eu ver. Preciso de lateral direito melhor. Vou garantir o Arnold. Pronto. Agora precisamos de um volante e dois pontas e um atacante. É muita coisa, né? Davis. Ou, peraí. Como eu tenho um lateral esquerdo muito bom, eu vou garantir aqui, ó. Porque eu acho que eu prefiro esse cara que o Arnold, mano. Ele é mais rápido, tem mais defesa, mais físico. Ele perde no passe, na finalização e na condução. Ele é mais um lateral defensivo, né? O Arnold deixa meio a desejar na parte defensiva. Precisamos ainda de um volante, hein? Um volante brabo. Olha, o nosso amigo Dioli. Esse aqui era bom lá no tempo do pass. Meu Deus do céu. O que jogava não tá escrito. Ineleven ainda, talvez, hein? Faz muito tempo. Sanches. Cara, não gosto muito dessa cartinha do Sanches. Vamos catar o Messi. Eu tô achando que esse time vai te arrastar pra cima. Não tá me agradando, não, hein? Não está me agradando. A não ser que esse finalzinho de banco agora... Né? Vai rolar, não. Di Maria, desculpa. A Itana Bomat. Adoro ela. Mas eu acho que não vai rolar esse time aqui. Veio Cruyff. Só se aparecer o Zidane, aquele Zidane novo que eu não consegui. Essa jogadora aqui é brabo. Aí ficou legal aqui a ponta esquerda, tá? Mano, se aparece o Zico ou o Zidane futuro craque, eu jogo com esse time mesmo. Vai aparecer agora, Dona aí. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Não aguento mais tirar esse Puskas. Tá em todas. Vamos montar outro time. Peguei uma Tati que talvez seja a sensação do momento. Vamos ver se ela confirma todo o seu favoritismo. Primeiro começamos com uns capitães aqui, mais ou menos. Acho que vou até de quadrado, velho. Vou até de quadrado. Não quero gastar meu ataque com o Benzema. A Tati que é a 4-4-1-1. Geralmente ela tem montado timaços. Assim porque o Cruyff... Mano, o Cruyff tem a carta melhor, né? E ele sempre aparece. Mas tudo bem, escolhi ele. É. Eu acho que eu me enganei. Eu acho que eu me enganei. Acho que essa Tati também não vai rolar não, hein? Eu acho que hoje não é meu dia. Opa! Opa! Pera aí. Eu não testei esse Bernardo Silva ainda. Gostei que ele apareceu aqui. Dedicação alta no ataque e na defesa. Ele joga de meio campo direito. Lateral esquerdo. Ponta direita. E ele ainda tem dois playstyle plus. Que é o passe direto e o técnico. Eu gostei dessa cartinha dele, mano. Jogando de lateral esquerdo ainda. Que isso. Outro meio campo senta. Ô! Nossa senhora! Quem você escolheria aqui, hein? Difícil, tá? Difícil. Eu vou com o Belly Gol, né? Porque, mano, Belly Gol! Tá ligado? Mas é complicado. Inclusive, se você não assistiu o vídeo que eu fiz do irmão do Belly Gol. Por favor, assista que tá muito bom. Eu vou deixar o card se eu lembrar. Se eu lembrar, o card tá aqui. Se não vai no canal, dá uma olhadinha nos últimos vídeos. E ele saiu faz pouquíssimo tempo. O Ginola vem pra cá. Vamos de zagueiro. Van Dyke com seu Mook, né, mano? Aquele iconezinho assim, ó. Combina muito com o Van Dyke. Agora já deu ruim aqui, né? É a carta padrão do Kim. Então vamos com ele, né? Até que tem umas cartas bem interessantes. Rapaz, eu tô falando essa tática aqui. Não subestimem essa tática. Não subestimem essa... Eu tô falando. Tem a baixa, né? Até queria testar essa baixa. Não testei ela ainda. Mas aí vem a caixa Oi aqui, que é uma monstra. Engraçado, velho. As duas jogam no futebol francês. As duas são laterais esquerda. As duas são francesas. E elas têm o mesmo playstyle plus. Só que uma é Tote e a outra é futuro craque. Cara, que da hora, hein? E até a carta dela desaparecida. Abaixa a chuta melhor. Ganha no físico também. Deixa eu ver a dedicação dela, mano. Dedicação alta barra alta. Mas aí, cara, é porque a caixa Oi é muito braba, né? É muito braba. Caramba, três Tote, velho. Três Tote. Tá bom demais. Ih, o muro chegou. Esqueça. Mano, é conseguir um zagueiro bom e um ponta direita melhor. Já tô feliz. Se aparecer, claro, uns atacantes melhores aí, eu ia ficar feliz, né? Porque a gente sempre quer o melhor possível pro time. Mas é difícil. Ó, aqui, Dimarco, né? Dimarco é o cara que é meio que coringa. Joga na lateral e na zaga e sempre faz muito bem esses dois papéis. Aqui, vou pegar o Tripier. Tá. Vamos pegar esse jogador aqui. Agora tá na hora da EA e começar a mandar alguma coisa melhor, né? Por enquanto, o Kim ficou na zaga, né? Esse é o problema. Olha a Martinha. Cara, agora que eu anotei, né? Na verdade, Dimarco vai pra zaga. Dimarco vai pra zaga por enquanto. Depay. Depay, né? Canto... Uh... Pelé. Beligol e Pelé juntos. Ainda dá pra escolher aqui, né? Talvez deixar a Han na frente e o Pelé ali. E ela tem a finalização aqui, né? Esse... Esse Cruyff é firula. Então, vamos ver o que o Dona EA vai continuar mandando aí pra gente. É tinha final já, hein? Mata. Por enquanto, a gente tá aquele quadrado lá na ponta direita. Tô louco, Dona EA. Tô louco. Faz isso comigo, não. O Roberto Carlos... Nossa, juntamos o Pelé e o Roberto Carlos, mano. Que coisa maravilhosa. O problema é que tem a caixa Oi. Mas... Esse Roberto Carlos faz isso aqui, ó. Ó que delícia. Joga no meio campo esquerdo. Cara, se o Ginola fizesse a direita, ele faz o ataque. Vê. O Dona EA não para. Aqui eu vou de Puskas, né? Não vou usar ninguém. Então, vamos deixar o melhor aqui só pra aumentar a classificação. Ainda apareceu aqui a Castellanos. Temos também o Francescoli. Orzolini, né? O Orzolini até que é interessante. Ele é rápido e joga também de meio campo direito. Talvez seja mais interessante que o quadrado. O quadrado tem um ritmo maior. Só que ele tem um playstyle plus de corrida, né? O quadrado ganha na defesa também. Mas perde na finalização, no passe e na condução. Cara, não sei. Vamos dar uma olhadinha aqui quem eu vou deixar titular. Quem que vai fechar o time? Tá. Vamos pegar aqui o Mount. Então, o DiMarco vai ser titular na zaga. Pronto, até melhorou. Nossa, fui pra 92, mano, o time. Ficou bom, cara. Se aparecesse um zagueiro aqui, tipo um Maldini 94, futuro craque, meu pai amado. E time? Pô, pensei que dava pra sonhar com 93, né? Mas quase, mano. Quase 93. Ficou 92. Olha que time, hein? Ainda não sei quem eu deixo no ataque, mano. Não sei se eu deixo o Pelé e boto outro no GSA. É, tô indeciso. Tô indeciso. Vamos assim por enquanto. Vamos pegar aqui o Vicente Moreno. Foi o treinador que nos deu entrosamento. Temos o nosso Ultimate Draft com o Belly Gol. Pelé, Roberto Carlos, Aona, Timasso, a Caixa Oi. Cara, muita gente boa. E tem esse Bernardo Silva que eu não testei ainda. Falei, essa Tati que é a nova queridinha do momento. Vamos ver o time do nosso adversário, o Ronaldinho, né? Faltou esse Ronaldinho pra gente. Casemiro no ataque é bom demais, mano. Vamos ter que esperar pra ver... Vamos lá. A Rã tá de titular por enquanto. Mas eu acho que o jogo vai ser legal. Roberto Carlos já deixou aqui pra trás. Boa jogada do Roberto Carlos. Será que ela chega? Não deu. Ah, não faz isso. Não, 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 não. Vamos jogar. Já desistiu, né? A Rã comemorando como se o gol fosse dela. Já foi embora. Primeiro aqui não deu nem tempo, né? O problema é que a gente vai pro segundo jogo e eu gosto de aquecer primeiro, né? Geralmente, a primeira partida é mais tranquila. Não quer dizer que sempre vai ser tranquila. Às vezes eu pego uns caras aqui já encrencados aqui já no primeiro jogo e perco. Às vezes eu nem vejo a cor da bola. Só que aí quando vai direto pro segundo jogo, como foi o caso, eu nem aqueci. Nem aqueci minha mão. E aí, segundo jogo já é mais complicado. Teve draft que eu gravei que o segundo jogo foi mais difícil de todos. Não sei por quê, mano. Parece que é um, tipo assim, um desafio. Passou do segundo jogo, você vai chegar até a final e pode ser campeão. Então vamos agora pro segundo jogo. Teremos um Bapé aí na frente, hein? Eu lembro do Bapé que qualquer cartinha dele é boa, mano. Qualquer cartinha ele mete um apavoro na zaga. Escanteio. Arrã na cabeça aqui, velho. Ela é baixinha demais, né? Ai, Demarco. Escapou já o Mbappé primeiro. O Bandai que agora foi bem. A gente tá tentando achar um espacinho aqui, mano. É o Roberto Carlos. Ah, mano. Pensei que o Roberto Carlos já ia furar a rede, velho. Canteio. O Bandai que é brabo, né? Ai, ai, ai. Boa bola. Hã? Nossa, patada. Pegou o Courtois. O Van Dijk. Tamo com você, Van Dijk. Boa bola. Uma honra. Ai, que isso. Desistiu da bola. Ai, meu Deus do céu. Hã? Atenção pro gol. Tamo perdendo muito gol, mano. Roberto Carlos. Boa jogada. Bellingham com o Roberto Carlos. Volta pro Roberto Carlos. Ó, o Bellingham. Ai, catou, velho. Canteio. Van Dijk. Van Dijk. Caramba, mano. Tem que ser esse gol. Boa jogada. Passar no meio. Boa, Hã. Na hora do chute. Cara, que isso, velho. A gente não vai conseguir fazer gol? Cara, quase tomamos. Primeiro chute dele foi o mais perigoso que todos nós. Todo chute que eu dei até agora. Ficou bola. Vai, Roberto. Vai, Roberto. Cortuaca, tá tudo. Vai. Cara, ficou com ele. Não acredito. Ficou de uma girada. A ona. Meu Deus do céu. Mano, cadê o controle de bola dela, velho? Nossa, não acredito. Que eu tomei gol. Não acredito, velho. Cara, o que eu tenho me irritado que em UFC não tá escrito. De todos os FIFA é o que me irrita mais, tá? É o que mais eu amasse e perco. Ou sair perdendo. Ou tomar um gol bobo. Cara, que raiva, maluco. Vamos lá. A gente jogou muito melhor que ele. Primeiro tempo. Sai do gol. Finalmente. De pé em pé. Sai, zica. Sai da gente. Sai da gente. Tinha que ser gol do Belly Gol, né? Mais um gol, Belly Gol. Mais um do Belly Gol. Viramos. Questão de segundos. 2x1. Bapezinho. Ai, voltou pra ele. Isso aí, Bernardo Silva. Cantei pra ele. Ah, vai voltar pra ele a bola. Cantei de novo pra ele. Nossa, que golaço. Vai tomar banho. Que golaço. Basicamente, segunda vez que ele chega. Segundo gol. Terceira vez, acho. Sei lá, mano. Mas, enfim. Que golaço. Olha onde o Rubem... Mano, o Rubem Dias foi lá no alto buscar essa bola, hein? Vou botar a Bela. Di Nolá. Pega tudo, velho. Pega tudo. Di Nolá, Di Nolá, Di Nolá. Entendeu? Tira do jeito que dá. O cara chutou pra frente. A bola caiu certinho no pé da Aitana. É mole. Ah, golaço. Mano, tem que fazer gol assim pro Cortoar não pegar, cara. Que isso. O que o Pelé fez agora? A finalização do Pelé, mano. Olha isso. E a bola levantou e tirou do Cortoar por causa disso. Olha o Bela, ele é fora da área. Catou o goleiro. Di Nolá. Entendeu? Como é que pode? O rebote é sempre dele, velho. O rebote é sempre dele. Hum. Meu Deus do céu, que perigo. Roberto Carlos agora foi monstro, tá? Olha o Alberto Carlos. Ah, Roberto Carlos. Chegou mal. Boa bola. E ali, ah. Boa jogada. Roberto Carlos. Fechou. Quadrado. Acabou. 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 4x2. Pra fechar com chave de ouro. Rapaz, o jogo teve muita emoção. Não precisava de tudo isso não aí. 4x2. Mano, 16 finalizações. Contra 7. 60% de bola contra 40. E quase que a gente perde esse jogo. Ronaldinho, Rã e Pelé. E a Rã, da hora, né? Não a nossa. Porque a nossa é um pouco pior. Perto Carlos. Caixaou e cruzou. Fala do Orzolino. Fala, fala. Fala. Fala dele. Fala, fala. 1x0. Vou tomar, hein. Vou tomar, hein. Nossa senhora. A marcação foi muito mal. Tá muito mal. Aí o Ronaldinho botou pra dentro. Pelé. Pelé. O Pelézinho. Ai, ai, ai. Mereci, hein, velho. Opa. Opa. Fomos roubados ali, hein. Roberto Carlos. Boa, Roberto Carlos. Boa. Fez o simples. Fez o básico. E deu certo. Mas tinha sido o pênalti ali. Fezão. Ficou a jogada do Bellingham. Ai, merecia, hein, velho. Ia ser um baita golaço. O cara não entendeu nada que aconteceu ali. Bellingham. A qualidade, hein. A qualidade. Bellingham. O que ele tá jogando esse draft não tá escrito. Ronaldinho. Só fazer pra diminuir. Pra roubar a bola. Mano, olha aí como a bola gruda. Olha como a bola gruda no pé dele. Eu roubei a bola umas duas vezes. Maldini. Deixa eu chutar não, pô. De novo. Eu roubei a bola com o Bellingham. O maluco grudou a bola no pé. Olha a chance pra diminuir. Bolas. Bolas. Ronaldinho dele tá fazendo toda a diferença. Tem grude na bola e no pé do Ronaldinho Gaúcho, mano. Papo de roubar a bola três vezes e a bola ficar com ele ainda. Hum, vamos tomar empate. Tomamos rapidinho, tomamos empate. Que jogo lazarento. Uma piada. Tu faz três a um. Dois lances seguidos você toma empate. É de chorar, mas tudo bem. Vamos que tem jogo, né. É sério que a gente vai tomar mais um? O juiz deu falta. Eu roubei a bola. Eu não consigo roubar a bola. Ou a bola volta pro pé dele, ou o juiz marca a falta. Vai, Pelé. Vai, Pelé. Chegou. Defesaça. Daiki. Ligou, mas não deu. Continua avançando. Boa jogada. Boa jogada. Daiki. Ah, finalmente o Andai conseguiu ganhar uma de cabeça. Primeiro tempo. Quatro na três. Que loucura. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ah, pegou. Vamos lá, vai. Pra fora. Ele fez um primeiro tempo sensacional, mas não foi suficiente pra evitar essa derrota até aqui. A bola, Roberto. Tudo errado. Bolaço. Quatro a quatro. Quatro a quatro. Uma escapadinha. Tudo igual. Jogo duro. Jogo duro. A bola foi recuperada e a torcida empurra o time pro ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Oh, Bellingham. Vou jogar do Bellingham. Vou jogar do Bellingham. Ah, na hora do cruzamento. Vai, Bellingham. Desligou ali, mano. Não foi na bola. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ah, uh. Lindo, Bernardo Silva. Lindo. Tava quietinho. Decidiu demais. Olga perdeu na força. Vai, Olga. Da ponta, pro meio. Quase. Tomou. Quase, quase, quase. Nossa lateral lá, mano. Perdeu o passo, né? Olha onde a bola passou. Olha onde a bola passou no... Cara, que passe foi aquele que ele conseguiu fazer. Esse jogo é inacreditável. Eu... Gino lá com ela. Gino lá. Gino lá. Ai, que mentira! Cara. Tira daí. Vamos pro pênalti. Cara, parece que esse jogo era pra ir pro pênalti. É impressionante. Vamos lá. Han contra o Peter Cech. Boa. Peter Cech pegou. Pelé, vai Pelé. Ai, na trave. Muito forte. Muito forte. Meio. Gino lá. Hum. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. O dele. Caramba. Vai ser sortudo assim em outro lugar, mano. Vai ser sortudo assim em outro lugar. Acabou. Caraca, ele acertou todos os pênaltis. Como é que pode? Todos lados, mano. Tirando da trave, né? Cara, que bicho sortudo, velho. Que bicho sortudo. A gente ficou na frente várias vezes. E aí, ele empatava. Ele empatava. E aí, parece que o jogo queria forçar uns pênaltis. E no pênalti, ele mandou muito bem. É isso. Acho que a gente merecia pra final, tá? A gente jogou mais que ele. Mas os pênaltis, ele foi mais competente. Então, ele levou. Pena que o nosso Pelezinho e o nosso Roberto Carlos mereciam, sim, uma final de draft. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até mais.